Impasses que se arrastam por meses. Na Rua das Rosas, no bairro Pio 12, problemas com a rede de esgoto e de água já parecem fazer parte do dia a dia dos moradores. Atualmente, uma obra inacabada está impedindo que os carros cheguem até as casas. Situação que fica mais complicada ainda para quem precisa sair da residência para cuidar da saúde. No feriado de 7 de setembro da chuva, arrebentou a rede de água. Eles vieram, fizeram três buracos pequenos na rua e consertou a rede de água. Só que como não asfaltou, não calçou, não cobriu o buraco, é muito movimento por causa da marmoaria. Movimento de caminhão pesado. Com isso, arrebentou a rede de esgoto. Isso uma semana depois de ter consertado a rede de água. Bom, essa rede de esgoto ficou correndo aqui praticamente três meses, completando agora no dia 7. E a gente vinha ligando para o Damar, liguei na ouvidoria, a gente tentou falar até com o prefeito e tudo, mas a gente não conseguiu. E eles vieram e arrebentaram e fizeram isso que você viu. Arrebentou a rua lá de cima até aqui embaixo. Tem pessoas aqui do lado que precisam de balão de oxigênio, precisam de vir gente aqui de ambulância. Não tem como chegar carro na rua, está todo mundo ilhado, não tem como tirar seus carros da garagem. Meu pai é cadeirante, usa oxigênio. Ontem precisei sair com ele às pressas para ir ao médico e não teve como o carro descer. Então eu tive que empurrar a cadeira até lá em cima para colocar ele lá. Está sendo muito difícil. Não é só meu pai que é cadeirante. Ali na casa tem um menino que é cadeirante, aqui na frente tem outra senhora que é cadeirante. Então, para falar a verdade, a rua está julgada às traças. A gente tem acamado aqui, tem cadeirante, precisa de carro para vir na porta. Não pode, não tem jeito. Eu acho que isso é um absurdo. Ontem veio e tampou. Ontem veio e tampou. Mas tampou sem a ligação do esgoto, porque aqui de casa ainda não tem esgoto ligado não. Ana Cristina conta que os próprios moradores compraram os canos utilizados na obra, já que o Damaia alegou que não poderia comprar esse material. Eles alegaram que o Damaia não tinha os canos de água. Tinha as manilhas, que inclusive desde setembro a gente estava esperando chegar esse carregamento de manilha, porque o Damaia alegou que tinha feito uma compra maior de manilha que estava esperando trazer, por isso que não vinha arrumar. Bom, chegou esse carregamento de manilha, eles vieram semana passada e arrumou a rede esgoto. Mas não tinha os canos para a rede de água. Os próprios moradores compraram os canos de água. Eles encaixaram os canos, mas não colaram. Com a pressão da água, porque quando chove a pressão da água, que como o filtro é na rua de cima, quando abre a água para vir para as casas, a pressão da água é muito grande. Resultado, arrebentou todos os canos. Os que os moradores compraram. Os canos que os moradores compraram. Eles colocaram os canos no lugar, inclusive ainda tem até resto de material deles guardado aqui na garagem do meu pai. Os próprios moradores. Com os canos arrebentados, ficou dois dias correndo água limpa aqui pelo buraco, pela vala aberta, que a vala era do começo até o final da rua. Bom, os próprios moradores entraram no buraco para colar os canos. E com a obra estando inacabada, vem outra preocupação. O trabalho que já foi feito pode ter sido prejudicado. Com a falta de vim para jogar a terra em cima, hoje as manilhas já estão todas fora do lugar, já está escorrendo o esgoto de novo, por baixo. Ontem eles vieram, sabendo que hoje tinha reportagem, ontem vieram e deu essa maquiada aqui que você está vendo. Mas a gente sabe que isso aqui é uma, como se diz, uma maquiada que deu. Porque por baixo está correndo esgoto. Os que ligaram, porque é igual na casa do meu pai, eles não acharam a rede de esgoto aqui. Então eles tamparam uma coisa que está escorrendo lá por baixo. Daqui a pouco o que vai acontecer? Essa água vai escorrer, vai desassoriar o terreno, porque aqui no Pio 12, a terra aqui é muito, muito arenosa, ela, tudo aqui vira buraco. Resultado, com isso daqui a pouco, está eles aqui de novo abrindo buraco. Fizeram pela metade. E a hora que a gente chega às contas, a gente paga tudo em dia. A gente paga as nossas contas em dias. Meu pai, a dona Nívia, todo mundo paga suas contas em dias. Por que agora o prefeito não vem aqui para dar uma solução na rua? E aí